Felipe Nunes está a comprometer a sua imagem e isso poderá não ser bom. Segundo uma matéria da TV Sucesso, ele teria se irritado com um comentário de uma das mais importantes figuras da Clint e ordenado que ele não falasse mais. Isso teria gerado confusão, claro, e inclusive os jornalistas que estiveram a cobrir o evento foram escorraçados e tiveram de deixar o local às pressas para que não pegasse nenhum outro detalhe sensível daquela reunião. O que está a acontecer na Frelimo, afinal de contas? O que Nunes tanto esconde do seu povo patrão? Por que razão usar da força para negar informação ao povo? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações porque hoje você vai se chocar. Ninguém imaginava que estas coisas pudessem acontecer dentro do partido Frelimo, mas elas aconteceram. Com as vendas.co.mz, comprar e vender, tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Recentemente aconteceu uma reunião na CLEAN. A associação essa aqui é presidida pelo presidente da República, que é igualmente presidente do partido Frelimo, Felipe Jacinto Inhoci. A agenda da reunião não encontrei nada sobre ela na internet. Só que, enquanto a reunião decorria, teria se levantado uma das mais importantes figuras daquela associação, Oscar Monteiro. Que teria questionado a razão da morosidade na indicação do candidato às presidenciais. Porque, no seu entender, esse ato poderá minar a vitória do partido Frelimo. Mas, antes de ele começar a falar, advertiu que o que ele fosse dizer pudesse ferir egos. E, conforme ele previu, logo que ele começou a falar, aconteceu exatamente o que ele havia alertado. Ele teria questionado e sugerido que se debatesse o assunto da sucessão do presidente Inhoci. E, estranhamente, após tais palavras, ele foi obrigado a deixar o microfone e ir-se sentar. Os jornalistas que estiveram no local foram obrigados a abandonar o local, sem direito a mais uma captação. Para ser mais concreto, eles não tiveram nenhuma outra explicação. Tipo, saiam, saiam. Foi isso. No entender dos demais, aquilo é motivo suficiente para crucificar-se o Monteiro. Digo, aquela coisa que ele fez. Veja aqui. E que me tocou muito. Tocou muito. E espero que, depois do que eu vou dizer aqui, que é muito breve, como é próprio dos pontos de ordem, as nossas relações continuam boas e fraternas, como têm sido desde que nos conhecemos. Camarada Presidente, esta agenda toca questões internas e organizativas da nossa Associação. E esses pontos têm que ser discutidos de tempos a tempos. Mas não podem ignorar as questões mais importantes que o país tem que enfrentar. Permitam-me uma expressão de outros. Há um elefante nesta sala, que é as eleições, a sucessão do poder. Estamos demasiado atrasados e arriscamos a vitória se continuarmos neste caminho. A sociedade também tem outras expectativas sobre esta reunião. Infelizmente, o nosso Comitê Central não se tem mostrado à altura. Permitam dizer com a mesma franqueza com o que nós devemos falar e que devemos nos caracterizar durante esta reunião. Então, o que eu proponho é que nos enderecemos ao problema principal que se põe no nosso país, que é a designação do processo de sucessão do Camarada Presidente Jacinto Núcio. Viste, né? E tem mais, tenho mais um áudio do momento em que o Presidente Núcio interpela Monteiro. E, claramente, isto aqui dava para sentir intimidação direta do Presidente ao Monteiro. Escuta aqui. Bom dia a todos, camaradas. Camarada Presidente, estão-me a ouvir? Começo por dirigir saudações, com um bocado de praxe, mas também agradecendo uma referência que há dias fez à minha contribuição para a CIPOL, e que me tocou muito, com muito. E espero que, depois do que eu vou dizer aqui, que é muito breve, como é próprio dos pontos de ordem, as nossas relações continuam boas e fraternas, como têm sido desde que nos conhecemos. Camarada Presidente, esta agenda toca questões internas e organizativas da nossa Associação. Esses pontos têm que ser discutidos de tempos a tempos. Mas não podem ignorar as questões mais importantes que o país tem que enfrentar. Permitam-me uma expressão de outros. Há um elefante nesta sala, que é as eleições, a sucessão do poder. Estamos demasiado atrasados e arriscamos a vitória se continuarmos neste caminho. A sociedade também tem outras expectativas sobre esta reunião. Infelizmente, o nosso Comitê Central não se tem mostrado à altura. Permitam dizer com a mesma franqueza com o que nós devemos falar e que devemos nos caracterizar durante esta reunião. Então, o que eu proponho é que nos enderecemos ao problema principal que se põe no nosso país, que é a designação do processo de sucessão do Camarada Presidente Jacinto de Lúcia. Agradecemos a sua contribuição durante este período. É o momento de eu o fazer aqui, porque não terei outra ocasião. E sei, por ter estado perto do poder, nunca tive poder, mas estive perto, fui ministro na presidência durante muitos anos, e sei o sofrimento que é para quem é presidente. E agradeço por ter aceito. O que é que está a propor? Estou a propor que se discuta a sucessão. Certo. Que seja incluído na agenda, em prioridade, a estes pontos administrativos que estão aqui, que são importantes na vida de uma organização, mas o ponto é sucessão, processo de sucessão da Frelil. Obrigado. Certo. E tens mais outra coisa importante. Mas por que diabos não se deve falar da sucessão de Inhoci? Por que motivos ele não quer ser substituído? Voltemos no tempo. Em 2020, viralizou um áudio em que Maria Helena Taip falava de uma suposta vontade de Inhoci em se manter na presidência por mais cinco anos, depois que os primeiros dez anos se fossem. E isso foi amplamente discutido, até que vários conhecedores da matéria vieram ao público e disseram que tal coisa só pode acontecer caso se altere a Constituição. E caso a Constituição não seja alterada, não existe espaço para que Inhoci possa trabalhar por mais cinco anos. Só que existe aqui um detalhe estratégico muito importante de Inhoci. Inhoci firmou amizade com Kagame. Que tal Kagame? É o famoso presidente eterno dos ruandeses. E isso não seria estranho que fosse replicado aqui. A grande questão do terceiro mandato, se nós tivermos que nos focar nas dívidas ocultas, veremos a existência de processos à espera de Inhoci e que, segundo entendedores, ele está seguro por causa da posição de presidente que lhe ocupa e que, depois que ele sair, terá que ir responder pelos processos. Então, talvez mesmo se esteja a fazer de tudo para que ele continue na presidência e que todo o mistério em volta da sua sucessão nunca deva ser questionado e que quem ousar fazer isso, poderá se dar mal. Não sabemos o que será de nós, moçambicanos, mas o facto é que Deus precisa interceder por nós. Isto está mal. O pior de tudo é que isto aqui acontece na cara de todos que, em nome de seus salários, ficam em silêncio lixando milhões de moçambicanos pelo país todo. Enfim, esta é a nossa nação. Deixa ficar aqui a sua opinião, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e até breve. Fui.